Um dia tudo irá me dar, um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, me bastará, um dia, um dia. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao fim de do Senhor. Acosta aqui, atrai a mim, és forte não, vacinarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a Te louvar. Louvando então, eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. Acosta aqui, atrai a mim, és forte não, vacinarei. Ouvindo eu, Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a Te louvar. Louvando então, eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. Eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. A gravidade eu vencerei, e face a face eu verei. A Jeová. Eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. Eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. Eu partirei ao doze eterno lar da casa do meu Rei. Obrigado.